Olá pessoas do Mãe de Arredores, eu sou a Nicola e vocês estão vendo o canal para mais um episódio dos melhores jogos de sempre. O episódio de hoje é dedicado ao Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES. Esta consola foi lançada inicialmente no Japão em 1983 com o nome de Famicom. Foi transportada para o ocidente em 1985, que foi a data em que se criou na América com o nome Nintendo Entertainment System. Está no 12º lugar das consolas mais vendidas de sempre e foi a grande estreia da Nintendo no universo gaming. Durante muitos anos foi Nintendo que dominou o mercado do gaming por completo até surgir efetivamente a sua competição direta da altura, a Sega. Hoje vamos ver aqui um top 10 da grande NES. Em décimo lugar temos o clássico Donkey Kong, que foi lançado em 1981 inicialmente para Arcade e só depois para NES. Neste clássico jogo de plataformas nós fomos o Jumpman, que mais tarde foi carinhosamente renomeado para Mario. Donkey Kong é o seu animal de estimação que está sempre a fugir. Nas suas fugas derrata a namorada de Jumpman, conhecida como Lady e mais tarde renomeada para Pauline. Basicamente nós temos que resgatar a namorada saltando por cima de barris, destrói índios, subindo escadas, etc. Em 9º lugar temos o Dragon Quest, também conhecido como Dragon Warrior, lançado em 1989. É um RPG com mecânicas que foram eventualmente descridas como simplificadas e espartanas. Para avançarmos de forma segura pelas áreas e pela história do jogo, o jogador precisa de acumular pontos de experiência e ouro, derrotando inimigos. O nosso objetivo é resgatar a princesa que foi raptada por um dragão. Final Fantasy foi lançado em 1987 e marcou a início de uma das franquias mais adoradas do universo RPG. Nós podíamos criar o nosso personagem e escolher a sua classe, entre Warrior, Monk, Thief, White Mage, Black Mage e Red Mage. Basicamente nós controlamos os 4 guerreiros da luz e atravessamos os mapas recheados de dungeons e cidades, todos conectados pelo mapa mundo. Encontraremos inimigos e boss fights. O sistema de ataque é um sistema de ataque por turnos. Em sétimo lugar temos o Contra, que para a NES foi lançado em 1988. Este platformer de ação, The Run and Gun, é muito conhecida pela sua dificuldade muito alta. Basicamente estamos armados com uma arma que pode disparar infinitamente para destruirmos os nossos inimigos e ganharmos power-ups também. Basicamente os dois comandos, Bill e Lance, são enviados para uma missão para neutralizar uma organização terrorista, os Red Falcon, que planeiam secretamente dominar o mundo. Depende deste exército de dois homens impedi-los. Depende deste exército de dois homens impedi-los. 6º lugar, Castlevania III. Basicamente nós somos o Belmont Clan que caça vampiros e nós temos que impedir o Contra de Trácula de exterminar a humanidade. Tchau, tchau. Em 5º lugar temos o Metal Gear. A versão de NES foi lançada em 1987. Este é um porto do jogo original lançado para MSX2. Foi um porto que teve muitas alterações sem o consentimento de Hideo Kojima. Basicamente nós somos Solid Snake enviado pela Foxhound, uma unidade de forças especiais, para investigar uma denúncia de uma arma de destruição maciça. Em 4º lugar temos o Mega Man 2, que foi lançado em 1988. Basicamente a história do jogo, nós somos um super robô chamado Mega Man, que foi criado pelo Dr. Light, para parar o gênio maléfico Dr. Willy e a sua ambição para conquistar o mundo. Mega Man 2 Em 3º lugar temos o Metroid, que foi lançado em 1986. O gameplay é basicamente um action-adventure misturado com um platform shooter. Nós somos Samus, uma humana que tem um fato cibernético que lhe fornece estranhos poderes. Basicamente nós temos que atravessar o planeta forte Zebes, com a missão de destruir todos os Metroids. Basicamente nós temos que atravessar o planeta, que foi lançado em 1986. Basicamente nós temos que atravessar o planeta, que é um fato cibernético que lhe fornece estranhos poderes. Basicamente nós temos que atravessar o planeta, que é um fato cibernético que lhe fornece elétrico. Em segundo lugar temos o The Legend of Zelda lançado em 1986, nesta aventura de RPG nós somos Link, que temos que salvar Zelda de Ganon. Basicamente nós defrontamos vários inimigos e bosses até podermos chegar ao boss final, explorar Hyrule e as suas dungeons para conseguirmos alcançar o nosso objetivo, apanhando itens e coraçõezinhos da vida. Em primeiro lugar temos o Super Mario Bros 3 lançado em 1988, é o terceiro título da saga Super Mario Bros. O objetivo do jogo é simples e ou mesmo neste incrível jogo de plataformas, é salvar a princesa Peach, The Bowser! E foi este o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem o que é que tem que fazer, deixar o vosso like, comentem, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações e já agora digam-me qual é que é o vosso top 10 da NES, quero saber qual é que é o vosso top 10 de jogos da NES e é isso pessoal, espero para vocês no próximo vídeo, até a próxima e até mais! Tchau!